Ai não, eu magmanese, eu não gosto da xabaxa, acho que tem coisa E tiriri, a dança do tiriri, e verô, e tiriri, mandei a dança do tiriri, e verô E tiriri, mandei a dança do tiriri, e verô, e tiriri, mandei a dança do tiriri, e verô Come on, de tempo que já me kissou, tiriri, dança que dá show Pergunta então no puto xanguei, é cima de que dá o show Da paixão então confirmou, do jovem então já bailou Mantela um dengue de flor, o bolo já tá andando um bolo Cachaba xaxa tem o flow, enquanto a noite vai cair De tempo que tu vai escutir, e tomas E tiriri, a dança do tiriri, e verô, e tiriri, mandei a dança do tiriri, e verô E tiriri, a dança do tiriri, e verô, e tiriri, mandei a dança do tiriri, e verô Com o tiriri tu vai dançar, o magnejo, tiriri, o puto que las tiriri, agressivo, tiriri, Mostelão, tiriri, mora, essa, aqui é lá, pra agora, aqui tem coisa, dengue Fábio Toma mais, tiriri, dança das mamãs, DJ Timber gesta demais, buscacha, baixa, dança mais Moda e neve já está na city, baguinha é o que ainda é vipi, com a vista e letraza Pititi, essa dança aqui tem limite, me seguindo o puto d'angui Mamã nem que chamam Chorição, mas o mal sentado no chão, moda e neve o rei do feijão Cuidado com a tua ilusão, você parece um Salomão, caixa, baixa, chamo e limão Esse ninguém vem com ação, no popular já vão dançar, nova dança veio pra ficar Mamã merece sempre me ditar, faço o futuro e me acreditar, o que lá já está na pista A multidão toda curti, malai que aqui vem sentir, como o puto Fábio já disse Essa roba não nos fala o mau, não sei lá um, no Maia, conselho, no Maia Toda e neve, no Maia, agressivo, no Maia, hoje o mau, no Maia Pergunta então no puto Xangui, em cima de que dá o show A paixão então confirmou, o puto jovem então já bailou Não sei lá um dengue de flor, o golo já dando molô, taxa baixa já tem o flow Enquanto a noite vai cair, DJ Foxy tu vai chutar em tomas E tiriri, a dança do tiriri, é verô E tiriri, mandei a dança do tiriri, uou E tiriri, a dança do tiriri, é verô E tiriri, mandei a dança do tiriri, uou Tiriri daqui tiriri, dali tiriri, venho pra ficar Com o tiriri tu vai dançar Ali o que faça, no Maia O Dom Laxê, no Maia O Dom Yure, no Maia O Adi, no Maia DJ Timbe, quando eu não apista Ao mesmo tempo a me guiça, garanja suave, tem relaxa Tiriri dança que vão passar Maia vem senti, Maia vem dançar Tipo nada já vai datinar Essa dança deu pra ficar Negue Fabio sempre me grita Bastou o futuro e me trevita Taxa, limbo, mama, garanja Aqui tem coisa E o Magnésio, e o Negue Fabio Bora, e tiriri, a dança do tiriri É verô, e tiriri, mandei a dança do tiriri Uou, uou, uou DJ Kevin, pro problema É saída, mas vou fazer maçã Não me controla, não me repara Minha vida está separada Mas Ninguém fez a canção Ninguém é Fabio, fez a nação Essas Ninguém estão do marçal Que canto com pouca agressão Nesse dia canto aqui baixa Ninguém é Fabio, cara, não me deixa Você pertence à família, caixa Que nesta hora está na baixa E tiriri, com a dança do tiriri É verô E tiriri, com a dança do tiriri E tiriri, com a dança do tiriri